Não querem controlar a alimentação, querem simplesmente cortar o mal pela raiz. Se você cortar o mal pela raiz dessa forma, ela volta a nascer. Não tem jeito. O Gabriel Oliveira, lá da Europa, mandou aqui pra gente. Gostaria de saber mais sobre o GH. Quais são os prós e os contras do GH? Fala pros seus atletas, Júlio. O que você vê de diferente quando um atleta tem dinheiro pro GH e um atleta que não tem dinheiro pro GH? O GH vai potencializar a queima de gordura. Os dois tem uma preparação de 12 em 16 semanas. O GH vai potencializar a queima de gordura e também vai potencializar a ação da testosterona e dos outros ésteres. Estão trabalhando ali em conjunto pra produzir um físico. GH sozinho, muito pouco eficaz. Ajuda a queimar gordura? Sim, mesmo sem testosterona ele ajuda a queimar gordura. Porém, eu acredito que é um dinheiro jogado fora. Então, se você for incrementar o GH dentro de um planejamento voltado pra competição, sim, ele é benéfico. Tanto em off-season quanto pré-contest. Agora, você fazer uso somente do GH, sem o uso dos hormônios, eu já não acho viável por questões financeiras e também pela velocidade que ele vai te proporcionar de aumento de queima de gordura, não é o suficiente pra você fazer um investimento tão alto. Sabe o que eu vejo também, Julião? Eu vejo que, primeiro, sub doses de GH, não sei se vale a pena. A gente pensa em uma, duas UI por dia. Você pode inibir a sua produção natural de GH. Sim. E o resultado é pouco interessante. Segundo, o hormônio mais sinérgico com o GH é o hormônio da testosterona. Sim. Se você estiver usando a testosterona com o GH, ok. Usar o GH sem nada, sem hormônio nenhum, você não vai mexer no seu eixo HPT. Então, aquele eixo que é responsável pela produção de testosterona não será alterado quando você utiliza GH, tá? Você não interrompe a sua fabricação de hormônio natural. Mas os resultados também são singelos. Segundo, altas doses por um longo período pode trazer alguns efeitos colaterais. Diabetes, né, Renato? Até diabetes. Mas você pode ter problemas de síndrome do túnel do carpo. Sim. Retenção de água. Você pode ter algumas ações como hipoglicemia. Efeitos comuns do GH. Sobre a comparação de hormônio esteróide versus GH no que diz respeito a efeitos colaterais, o GH tem muito menos efeitos colaterais. Porque ele não altera o seu eixo hormonal. Ele não altera a sua produção de testosterona. E mesmo que você interrompa a produção de GH, quando você... Mesmo que você utilize GH por muito tempo, você interrompe essa produção, o seu corpo volta a produzir normalmente. Ele não tem essa questão da inibição como acontece na testosterona. Só que o GH é caro. E ele é superestimado. Muito. As pessoas acham que o meu corpo muda quando eu começar a tomar GH. Mas é que, na verdade, é tão caro que quando o cara começa a tomar GH, ele não erra. Aí ele faz direito. Tá investindo muito, né? Tá investindo muito, ele não erra. E é aí onde você tem o resultado de GH. Ele melhora o potencial seu de queima de gordura? Melhora, mas é muito pouco. Se você não fizer déficit calórico, ou se você não fizer um baita treino, e você não tem que comer muito bem, você não vai conseguir com o GH se manter seco. Trata-se que tomaram 30 unidades de GH e não mudaram com essa dose. É. Agora, eu quero tomar GH, eu tenho grana pra tomar GH. Beleza. Testosterona, 4 e ao dia. Você vai ter bons resultados. Com certeza. Tchau, tchau.